A gente só consegue pensar que São Paulo virou o que virou hoje, descrescimento, arranha-céus, prédios, por conta da eletricidade. São Paulo em 1880, final do século XIX, era uma cidade com pouco mais de 65 mil habitantes, o que equivale a um estádio de futebol nos dias de hoje. Uma das forças motrizes que fez a capital paulista ser o que é, uma metrópole com mais de 12 milhões de habitantes, foi sem dúvida o aproveitamento da energia e suas transformações. Uma história que está ligada à EMAI, empresa metropolitana de águas e energia, e que tem suas origens em 1899 com a chegada da Light ao Brasil. A novidade do final do século XIX foi a iluminação a gás. Ele cumpria a função de ser a fonte energética para a iluminação pública que começava a se estruturar na cidade a partir de fins do século XIX. O marco importante para a história da energia de São Paulo é o ano de 1899, quando a Light chega em São Paulo. A Light foi uma empresa anglo-canadense. Ela veio com a autorização da Rainha Vitória, com uma carta, da mesma forma que o governo brasileiro e o governo da província de São Paulo autorizou. O cenário que ela encontrou aqui em São Paulo, quando ela chegou, era de uma cidade extremamente provinciana, na verdade, muito carente de infraestruturas. Era uma cidade que se modernizava com a importação de mão de obra da Europa e da Ásia. É uma cidade muito carente que existia aqui. Ao mesmo tempo, muito potente, porque não por acaso essas empresas estrangeiras viram nessa situação uma possibilidade de ganhos. Em 1930, os primeiros lampiões a gás começaram a ser desligados na cidade. Eles davam lugar à luz elétrica, que vinha sendo usada desde o início do século XX nos trilhos de bondes. Alguns postos foram sendo substituídos. A própria profissão de iluminador e apagador da luz foi desaparecendo. Mas, como tudo, como toda novidade, é um período de adaptação. Mas as pessoas ficaram muito empolgadas com a iluminação das ruas. Isso foi uma mudança significativa. Acontece uma transformação quase na relação das pessoas com a rua. As pessoas começam a ocupar mais as ruas à noite, os parques, a cidade. E essa dinâmica se altera na cidade de São Paulo. No dia 8 de dezembro de 1938, foi desligado o último lampião a gás das ruas de São Paulo. Postes com lâmpadas elétricas e trilhos de bonde cortavam a cidade com a energia gerada pela light. Ela não começou a produzir energia elétrica para vender para as residências. Ela começou a produzir energia elétrica para movimentar os bondes, a tração elétrica que ela trouxe, e para os contratos de iluminação pública que ela obteve. A gente tem essa foto da inauguração da primeira linha de bonde. O interessante é isso de o quanto chamava a atenção das pessoas e o quanto gerava curiosidade. Porque até então só tinha bondes de tração animal, que eram bondes com cavalos. Então parecia mágica você não ter isso, você não ter nada puxando só fios, fazendo todo esse papel. Essa virada de São Paulo, ela acontece em virtude da cultura do café. Isso é bastante importante. Ela não é uma... Não foi a luz elétrica o bonde que foi responsável por modernizar. Foi o capital oriundo da cultura do café. E posteriormente também em virtude da indústria que se estabeleceu na cidade. Todas as grandes marcas de São Paulo, da história de São Paulo e da urbanização, a gente vai ter a presença da Light, a iluminação, todos os postes do teatro municipal, toda a iluminação que a Light fez. Em São Paulo e na maior parte das cidades brasileiras, quando você fala de energia elétrica, de geração de energia, você necessariamente está falando de rio, você está falando de água. A concentração de bacias hidrográficas no estado de São Paulo foi fundamental para a expansão da energia elétrica e para o desenvolvimento da capital paulista. Como a cidade de São Paulo e o Brasil, ela, por uma condição natural, a gente tem as maiores jazidas de água doce do planeta, praticamente, por ação da gravidade da água, a gente consegue dar conta da nossa demanda de energia elétrica. Então, isso que é uma coisa indissociável. No Brasil, e principalmente em São Paulo, quando se fala em energia elétrica, você está falando de água, você está falando dos rios brasileiros. O consumo de energia elétrica no mundo é basicamente combustíveis fósseis, o carvão mineral e o gás natural representam 38%, 23%, e as hidrelétricas que estão em terceiro lugar para 16% só, isso pensando no mundo inteiro. E no caso do Brasil, a hidrelétrica representa a maior parte da nossa produção de energia, então, representando 65% de energia produzida no país. O sistema que a Light imaginou inicialmente, ele pensava em construir usinas ao longo do rio Tietê. Quanto mais eu construí essas usinas ao longo do Tietê, mais distante ficava trazer essa energia para essa região metropolitana. O Billings e o Hyde, especialmente, são dois engenheiros que tinham uma ligação muito forte com a implantação desse sistema, começaram a estudar as possibilidades de geração na região próxima ao litoral. Existia tanto interesse das empresas vendo a ampliação da necessidade de energia elétrica, que o Hyde, para fazer esse estudo, ele foi disfarçado de caçador de borboleta, para não despertar interesse para estudar essa bacia. São Paulo estava crescendo muito, exponencialmente, e algumas situações, como a seca de 1924, mostrou que a cidade poderia ficar sem energia elétrica, né? Teve até racionamento, crise política e tudo mais. Porque é a partir daí que o governo vai autorizar o comércio do Projeto Serra, que é a construção da usina de Cubatão, hoje em Ribórdem. O Billings, então, de posse desses estudos, começou a avaliar e percebeu que a cascata do Rio das Pedras tinha um desnível mais proeminente e o custo seria mais interessante do que os outros rios. Então, por isso, se implantou uma pequena central em Cubatão com o aproveitamento da cascata do Rio das Pedras. Isso se mostrou extremamente viável, porque eu tenho uma queda de 720 metros de desnível. Essa barragem aqui, ela foi construída para a formação do Reservatório Rio das Pedras, que alimenta a usina em Ribórdem. A barragem do Rio das Pedras é uma barragem feita em arco, é uma das poucas que existem no Brasil. E ela tem uma referência interessante, que é a construção feita a partir de projetos desenvolvidos pelo escritório Ramos de Azevedo. A usina em Ribórdem tem uma construção completamente diferente das outras. Ela não está apenas no curso de um rio. Ela transfere águas de uma bacia hidrográfica para outra. A água é captada da Represa Billings e da Represa Rio das Pedras e a água é transportada por essas adutoras e acionam oito turbinas na usina externa. Existe uma outra usina, a Seção Subterrânea, que fica encravada dentro da rocha na Serra do Mar. Como uma grande obra, a usina de Ribórdem foi sendo construída e liberada aos poucos. Quando ela é inaugurada, é uma parte dela que está sendo inaugurada já pela geração. Só essa pequena parcela dela já atendia as demandas de São Paulo naquela época. Na década de 1930, assim como a demanda por energia cresce em São Paulo, também cresce a insatisfação com o governo de Getúlio Vargas. Durante a Revolução de 1932, a Ribórdem foi bombardeada pelo governo federal. Qual que era a ideia das Forças Armadas? Era frear a indústria bélica paulista, eliminando a possibilidade de receber insumos pelo mar, eliminando a principal fonte de energia que movia a indústria paulista. Finda a Revolução de 1932, a cidade de São Paulo se vê diante de um novo desafio, o curso sinuoso de seus principais rios, o Pinheiros e o Tietê. É, ali tem uma foto dele, né, que ele tá fazendo uma pose ali do lado do caminhão que ele dirigia, né. É, o meu avô, ele é natural de Itabirito, Minas Gerais, né, e na década de 30, ele veio tentar a sorte aqui em São Paulo, né. Então, em 1934, ele ingressou na Light, né, e ele iniciou a carreira dele trabalhando nas embarcações que realizavam, faziam a retífica do Canal Pinheiros, né. A principal mudança mesmo de paisagem, e que temos até hoje, a gente vive sem reflexos, foi a retificação e a alteração do curso do Rio Pinheiros. Com a mudança do curso e com essa retificação transformando o Rio, que era todo sinuoso, num espaço reto, de que ele ia ter mais velocidade, e mais a velocidade da queda pela mudança de altitude, São Paulo pra Cubatão. Quando a gente se aprofunda nos estudos da engenharia que eles fizeram, é um sistema incrível. E aí, depois, o próprio reaproveitamento que as represas puderem ter para o uso da água, eu acho que eles enfrentavam os desafios e tinham boas soluções técnicas. Junto com a retificação dos rios e com a crescente demanda por energia, devido à urbanização, chegaram também os problemas à cidade. A retificação, como foi feita, não era a melhor opção do ponto de vista das cidades. São Paulo precisava retificar seus rios, porque os dois, os rios de São Paulo, eles são rios que têm várias existências, a cidade tinha essa fome por terras. Mas a ocupação das várzeas precisava ser dessa forma? Não, muitas pessoas pensaram. As várzeas também têm que acolher parques públicos. Esses parques públicos poderão ajudar a cidade a combater as enchentes. Com a retificação, tanto do rio Tietê quanto do rio Pinheiros, o rio perdeu esses meandros, essas áreas que são áreas importantes para a drenagem de maneira geral, e nós ficamos com um sistema de canal. Esse sistema de canal, ele não se sustenta sozinho. Ele precisa de estruturas que tirem essa água em excesso e tragam aqui para a reservação, no reservatório de Billings. Esse sistema de geração de energia elétrica sempre foi muito criticado, porque com a evolução e o crescimento da cidade e o não tratamento dessas águas, os nossos rios viraram esgoto a céu aberto. Então, isso foi um problema durante anos, que hoje a gente tem que ter esse fardo histórico para a gente fazer uma reversão e devolver o rio em melhor qualidade para a cidade. Na academia, nas faculdades de arquitetura e urbanismo do Brasil, você vai ver que essa preocupação está sempre presente, porque existe sempre uma ideia de tentar, vamos dizer assim, corrigir esses erros do passado. A EMAI hoje faz a parte de revitalização, a parte de desassoreamento do rio Pinheiros, junto com a Secretaria de Infraestrutura, junto com o DAE, faz toda a limpeza do rio. Há 10 anos atrás, você só passava de carro a 100 por hora, você nem olhava o rio. Você não tinha noção, não era agradável você olhar o rio. Hoje não, hoje virou uma atração o rio Pinheiros. Assim como a cidade tem se transformado ao longo da história, também se transformam as formas de obtenção de energia por meio dos rios. Nós estamos chegando aqui na usina fotovoltaica flutuante, uma usina piloto, planejada para a EMAI. A represa Billing é uma área de mais de 100 quilômetros quadrados, de lâmina d'água, que pode ser utilizada para a implantação de usinas fotovoltaicas, aproveitando uma área que está, desde 1940, recebendo luz solar. Hoje, com essa tecnologia, a gente está querendo desenvolver usinas em todo o reservatório. No espelho d'água, as placas não aquecem, então a placa tem um melhor desempenho e você evita a evaporação também do reservatório. A energia fotovoltaica, ela é, ela utiliza a luminosidade, a luz. Nessas placas, existem sensores de silício que transformam a energia da luz em energia elétrica. Toda a energia é uma transformação. Contribui para o meio ambiente, uma energia limpa. O custo é muito mais barato do que o custo de uma, você construir hoje uma hidroelétrica, né? Começou há uns três anos atrás, avançar muito a fotovoltaica, né? E agora, a EMA entrou de cabeça nesse projeto. É impossível pensar a cidade sem a convivência saudável com o meio ambiente. Sustentabilidade hoje é obrigatório. Nenhuma empresa, nenhum setor produtivo, nenhum setor econômico pode sobreviver sem a ESG, que é a governança socioambiental. Hoje, isso é mandatório. A qualidade das empresas e a abertura do mercado se dá através das boas práticas sociais e de preservação do meio ambiente. Com isso, nós temos a sustentabilidade. O processo de devolução da qualidade ambiental para a cidade depende muito de um esforço conjunto. A sociedade tem que entender que um papel de bala lançado no chão, ele vai parar, de certa forma, no rio. Quando tiver chuva ou vento, de alguma forma, ele vai acabar vindo para o rio. Pela primeira vez, dentro do estudo da bacia do rio Pinheiros, foi feito um trabalho de buscar a causa. Nós estamos fazendo um grande trabalho de saneamento, buscando as ligações onde o esgoto não estava indo para tratamento. Levando o esgoto para tratamento e deixando que ele chegasse nos afluentes e dos afluentes para o rio Pinheiros. Somado a esse trabalho, todo um trabalho de desassoreamento, remoção dos sedimentos que estão no fundo, para que tenhamos um maior volume de água e, assim, uma maior diluição e uma melhor qualidade. E também a limpeza dos resíduos sólidos flutuantes. Aqui, a gente, na parte inferior, por onde as águas são sugadas pelo sistema de bombeamento, tem um processo de retenção de resíduos. Esses resíduos param aqui nessa grade e, dessa grade, ele é removido por esse sistema aqui. O que nada mais é que ele tem um sistema como se fosse um garfo que arrasta esse material, coloca ele ali através de um alçapão nesses carrinhos e esse resíduo é retirado, então, e levado para um aterro sanitário. Tem municípios que jogavam 100% de esgoto no rio Tietê e isso está mudando, com o controle da sociedade, dos organismos de controle. Acho que o grande investimento, sem sombra de dúvida, não só para a produção de energia, mas para a cidade, é trabalhar para a despoluição dos rios. É um dado-chave aí na sustentabilidade de uma cidade no século XXI. Num futuro próximo, São Paulo, enfim, volta a ter uma relação saudável com os rios que deram origem ao seu crescimento. Uma das questões que, para a gente, chama muita atenção é a devolução do Rio Pinheiros para a sociedade de uma forma mais agradável e ambientalmente menos impactante, principalmente com a revitalização das margens. Essa ciclovia faz parte do novo projeto do Rio Pinheiros. Para vocês terem uma ideia, passavam aproximadamente 15 a 20 mil pessoas mês aqui. Depois da nossa reforma dos quiosques, da limpeza do rio, hoje a gente tem 120 mil usuários mês. O importante de você revitalizar e ressignificar a área e trazer ela para a população como era antigamente, no século XIX, meados do século XX, que aqui você tinha uma população que vivia à beira do rio ou nadando ou competições de caiaque ou de remo, que já não existia mais, a gente perdeu aquela memória, não tinha nem memória afetiva, porque os nossos bisavós e talvez os nossos avós já não estavam mais aqui para contar essa história da relação com o cidadão e o rio. Então, o maior, o principal objetivo da revitalização é você trazer as pessoas, é o pertencimento. Parques lineares, equipamentos culturais e de entretenimento. Aos poucos, as margens do rio retomam sua vocação de lazer para a população de São Paulo. O público tem o portão de vir aqui, de pedalar no entorno ou de caminhar aqui no Parque Bruno Covas, olhar para a usina, olhar para o rio e falar, bom, quando é que o projeto nasce? Então, o público, além de um fiscal da qualidade, é um grande incentivador da celeridade. E contar com esse público, esse paulistano, fez toda a diferença no projeto. Naturalmente, nós vamos ter um trabalho grande no entorno do rio, que são as suas margens, a ciclovia de um lado do rio, o Parque Linear Bruno Covas do outro lado do rio, que demandam obras, que demandam investimentos, mas eles são mais simples do que a despoluição do rio, que eu diria que nós já temos grande parte dessa despoluição feita. E depois, a estratégia do Estado é justamente a sociedade se apropriar de um rio, de um rio limpo, de um rio que não tem mais cheiro e de um rio que seja convidativo para as pessoas usufruírem das suas margens e, com isso, também passarem a cuidar do rio Pinheiros. É um projeto que fala muito mais do que realmente o físico, o espaço físico que a gente está hoje. Então, você tem a perspectiva de aumento dessa linha alternativa de modal, tanto a pé quanto de bicicleta. Você limpando o rio, pode ter barcas, transportando, conectando o lado oeste, que ainda não tem trem e metrô, para o lado leste, onde tem o metrô. E você fazer a conexão, junto às empresas que administram as linhas férreas, de você fazer o transporte dessa pessoa. Junto com essa questão do Pinheiros, a gente tem também um projeto da Usina São Paulo, que é um projeto inovador. Nós vamos ter um prédio, vai ter um anfiteatro de graça, a população tem acesso gratuito a tudo. Esse prédio atrás da gente vai abrigar, no futuro breve, um pool de restaurantes na sua cobertura, e uma ou duas novas lajes, que vão permitir uma experiência única em São Paulo, que é o pedestre cruzar o rio Pinheiros pela Usina São Paulo. Normalmente, se olha da cidade para o rio. Dessa vez, nós vamos literalmente estar em cima do rio e olhar do rio para a cidade. Nas margens, os dois grandes terrenos, a ideia já é focar um pouco mais também em empreendedorismo. Trazer espaço de evento, trazer um espaço de lazer com maior infraestrutura, com melhor integração a hoje, onde é a ciclovia, e na margem onde estamos, onde é o Parque Bruno Covas, permite a caminhada, permite o ciclista, com acessibilidade plena, respeitada. Esse enfrentamento de crescimento e desenvolvimento da cidade, que ainda tem por vir, que nós temos que pensar nas futuras gerações, ele não pode ser desligado de um sistema hidroenergético que teve o seu papel fundamental no início do século passado e também no futuro, para a questão de segurança hídrica. Toda medida em que deixa de olhar o rio apenas como um receptáculo de esgoto, como lugar para correr uma pista expressa de automóveis, ela é positiva, muito positiva, na minha opinião. Por exemplo, o reflorestamento das margens do Tietê, que começou em 2006. Hoje as árvores estão grandes. A gente passa na marginal Tietê, é aquela aridez das pistas expressas, mas você tem ali o reflorestamento da margem. Eu acredito que quanto mais intervenções a gente faz nessas áreas, principalmente recuperando córregos, implantando equipamentos públicos ao longo desses córregos, parques lineares, as pessoas passam a descobrir que o córrego tem outra utilidade, que é de lazer, descanso, observação. Você muda a cultura, o entendimento dessa riqueza natural que as cidades têm. A pessoa tem que ter orgulho da cidade dela, dizer, olha, eu tenho um rio limpo, eu tenho um parque bonito, eu tenho uma cidade organizada, né? E há muitos anos, acho que há mais de 30 anos que ninguém fala isso. E agora vai começar a falar. Música Música Música